Bom, hoje vou-vos então agora mostrar aqui esta borda Gigabyte, vou só fazer o unboxing, assim de mostrar aqui, falar muito sobre a panóplia de funções e coisas que hoje em dia me abordo desta gama atrás. Esta, como podem ver aqui, Z68, XP é o D5, o X e podem ver aqui o D, está aqui mais sobressaída, é uma versão extreme e é o D5. Bom, então vamos começar a mostrar a caixa por fora, bem por aqui espalhado tem zonas brilhantes com relevo, tem aqui informações, por exemplo, do performance com os processadores de tipo K, que faz muito mais overclock. Vem aqui falar sobre a BIOS, vem aqui a falar sobre suporte, VIRTU, para as gráficas, PROSVIER SLI, vem falar sobre a qualidade dos PCBs, das fases, todas as partes eletrónicas, desde capacitadores, a controladores de voltagens, essas coisas todas. Tem HDMI, fala aqui de SATs, USBs, pronto, como podem ver aqui também fala do PCB, depois aqui tem outra vez selos, selos, aqui tem especificações, aqui nesta zona, tem, neste lado tem outra vez mais os selos, parte de baixo tem já uma foto da bordo, tem aqui, tem aqui informações sobretudo, literalmente, tem outra vez os selos todos, tem na frontal, sobre as gráficas, sobre overclock, USB, tem tudo de fases, outra vez, PCBs, outra vez tudo de componentes, tem aqui as opções que tem na BIOS, nestas coisas, tudo com relevo, está uma caixa muito engraçada, está uma caixa mesmo muito trabalhada e é um produto que merece, porque é mesmo um, são literalmente gamas mesmo, é qualquer coisa. A caixa também tem assim um abrilhantado, depois mostro-vos melhor em fotos. Bom, então agora, tirar a bordo, para-vos mostrar tudo o que tem cá dentro. Abrindo, tem então, bridge, PSLI, vamos agora aqui meter para o lado, o Yosheel, com as cores, podem ver que tem logo as cores todas para dizer o que é que é o USB 3.0, o que é que não é, fala aqui do power, USB, o power, carrega melhor as coisas e tudo, o rato, o áudio, tem tudo. O disco, com os drivers, e todos os programas de overclock, ride, tudo, logotipo, na Gigabyte, num pequeno autocolante. Tem aqui, um pequeno aviso sobre os sockets, sockets 1.5.5, não é 1.5.6, cuidado, isto é uma bordo para 1.5.5, tem aqui o aviso, tem aqui várias línguas, português está cá, têm também o manual, podem ver aqui, informações de tudo, avios, todos os programas, todas as funcionalidades a bordo, tem cá tudo, o manual existe, porque ajuda, tiraram qualquer dúvida que precisam, o guia de instalação com fotos, preto e branco, mas são fotos, tem cá português, olha, vou-vos dizer coisas que tem cá, olha, fala da instalação do processador, do cooler, instalação de memória, preparação da caixa, instalação da placa, instalação da placa de expansão, dispositivos de IDE SATA, conetores internos, mãos frontais, ligação de periféricos, tem cá tudo, várias línguas, o português é a quarta língua, aqui do manual, de instalação. E depois ainda tem, sobre a Intel, tem aqui coisas sobre os SSDs, sobre o Windows, apareceu-se, aqui, uma data de opções, do Intel Smart Response Technology, para ter velocidades mais rápidas nos discos. Tem mais, aqui um, um pequeno ranfletinho, neste caso tem aqui em francês, poucas páginas, depois tem aqui os cabos SATA, com um lock, no pós, para que eles ficarem presos no, especialmente na bordo, um, um reto, um de 90 graus, um reto, um de 90 graus em cada pacote, tenho aqui duas, duas saquinhas, depois ainda tem cá, USBs frontais 3.0, já com, com o apoio e tudo, em alumínio, escovado, de 100 GB, um cabo comprido, parafusos, tenho cá tudo, podem ver mesmo já o, o encaixe, novo, do interior, com os USBs, e depois tem aí finalmente a bordo. Tenho aqui a bordo, dentro, guardadinha, com o, com aquela tampa no, no socket, para não acontecer, não ocorrer problemas nenhum, vou-vos então agora mostrar fotos sobre a bordo. Espero que gostem.